Casa de volta com o programa Segredos do Chef de hoje. Hora de finalizar essa nossa deliciosa sobremesa, que é um pavê. E agora a Lani estava dizendo assim, nossa, esse pavê vai ficar com a cara de floresta negra, que é uma torta bem conhecida de chocolate com cerejas, né? Porque a gente finaliza assim, ó, gente, ó, colocando bastante raspas de chocolate. Olha isso. E decorando com cerejas. Mas por incrível que pareça, o que Lani falou é verdade. Esse pavê, ele vai ter a mesma característica e o mesmo sabor do bolo floresta negra. Só que com a praticidade de fazer de maneira mais simples e rápida como você viu. Entendeu? Quando você preparar na sua casa, você vai entender que sabor maravilhoso é esse do pavê que a gente fez hoje. Tá? Prontinho. Tudo bem decorado e bem bonito pra você. Meus amores, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez o seu carinho e a sua audiência. Beijo enorme no seu coração. Até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Segredos do Chefe Oferecimento Churras em Home Bifé e Eventos A refinada mistura entre o Sul e o Nordeste Com o seleto toque do seu paladar O autêntico churrasco gaúcho Informações 99628-0248